Uma série de abatimentos humanos em um local que parece estar amaldiçoado, devido a forma como as vítimas caem nas armadilhas desse predador. Eu trouxe para você alguns fatos e casos de pessoas que foram engolidas por essa cobra gigante. Já deixe o like para ajudar o vídeo a encontrar mais pessoas curiosas e aproveite agora para se inscrever porque tem vídeos novos todos os dias sobre os fatos mais inacreditáveis do mundo. Em outubro de 2022, uma cobra píton de 7 metros engoliu uma mulher de 54 anos na Indonésia. A mulher trabalhava em uma plantação de seringueiras e desapareceu no domingo de manhã. Seu corpo foi encontrado dentro do estômago da cobra na segunda-feira, depois que os moradores capturaram e mataram o animal. Esse foi um caso raro de uma píton atacar e comer um ser humano adulto. Em março de 2017, um homem de 25 anos também foi encontrado morto dentro de uma cobra píton de 7 metros na Indonésia. Ele era um agricultor que trabalhava em uma plantação de palmas na ilha de Sulavesi. Ele foi dado como desaparecido depois de sair para colher frutas. A cobra foi localizada perto da plantação com uma protuberância no abdômen. Quando os moradores abriram a cobra, eles encontraram o corpo do homem intacto. As cobras píton são algumas das maiores do mundo, podendo chegar a mais de 7 metros de comprimento e pesar mais de 45 quilogramas. Elas matam suas presas por constrição, ou seja, enrolando-se ao redor delas e cortando o fluxo sanguíneo. Elas não mastigam a comida, mas engolem as presas por inteiro, usando suas mandíbulas flexíveis. Elas podem comer animais grandes, como crocodilos, hienas e até vacas, mas normalmente não atacam humanos, a menos que se sintam ameaçadas ou com fome. Alguns especialistas sugerem que o desmatamento causado pela indústria de óleo de palma pode estar afetando o habitat e as fontes de alimento das cobras, levando-as a procurar presas em áreas habitadas por humanos. As cobras píton não são venenosas. Elas são constritoras, ou seja, elas matam suas presas por constrição, enrolando-se ao redor delas e cortando o fluxo sanguíneo. Elas não têm presas para injetar veneno, mas têm dentes afiados voltados para trás para agarrar a comida. Elas podem comer animais grandes, como crocodilos, hienas e até vacas, mas normalmente não atacam humanos, a menos que se sintam ameaçadas ou com fome. A cobra píton é um grupo de cobras que pertence à família pitonida. Existem cerca de 40 espécies de pítons que vivem na Ásia, África e Austrália. Elas são cobras não venenosas, mas constritoras, que matam suas presas por asfixia. Elas podem crescer até mais de 7 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilogramas. A cobra píton mais antiga que se tem registro é a titanoboa, uma espécie extinta que viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Ela era a maior cobra que já existiu, medindo cerca de 13 metros de comprimento e pesando mais de uma tonelada. Ela habitava as florestas tropicais da América do Sul, onde se alimentava de crocodilos, tartarugas e mamíferos. Seus fósseis foram descobertos em 2009 na Colômbia. A cobra píton mais longa que se tem registro atualmente é a píton reticulada, que vive no sudeste asiático. Ela foi reconhecida pelo Guinness Book of Records como a maior serpente do mundo, com 7,67 metros de comprimento. Ela se chama medusa e foi capturada em 2003 na Indonésia. Ela está em exposição no zoológico de Kansas City, nos Estados Unidos, desde 2011. A cobra píton mais longa que já foi encontrada na Flórida, nos Estados Unidos, foi uma píton birmanesa de quase 100 quilogramas e 5,4 metros de comprimento. Ela foi capturada em dezembro de 2022 por uma equipe de pesquisadores da conservação do sudoeste da Flórida, que usou uma cobra chamariz com um rastreador GPS para localizá-la. Ela foi abatida e dissecada em abril de 2023, revelando que ela tinha 73 ovos em seu corpo. As píton birmanesas são uma espécie invasora na Flórida, que foi introduzida na região por meio do comércio de animais exóticos de estimação. Elas representam uma ameaça para a fauna nativa, pois se alimentam de vários animais, como aves, roedores, viados e jacarés.